Olá, boa tarde! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo à TV Evangelizar. Que bom te encontrar aqui nesta tarde abençoada, como é bom estarmos juntos ainda mais neste mês de dezembro. E hoje, né? Primeira sexta-feira do mês, é isso mesmo. Colocando a sua vida, a sua intenção no sagrado coração de Jesus. Uma excelente tarde para você, todos nós unidos, ao vivo, aqui na TV Evangelizar, sempre com a sua participação, através do nosso WhatsApp 988060603. 988060603. A partir de agora, você já pode enviar a sua intenção. Sabe por quê? Porque nós temos sempre um momento de oração, momento muito abençoado, onde nós colocamos a sua vida diante de Jesus das Santas Chagas. E pedimos, Jesus das Santas Chagas, me preserve de eu ser contaminado. Mas se o for, que eu seja curado. É essa a nossa intenção e a nossa prece por você e por toda a sua família. Estamos juntos! E hoje vamos falar de um tema muito especial. Esse tempo forte que estamos vivendo, que é o tempo do advento. Tá certo? Tem muita coisa boa para acontecer aqui na TV Evangelizar. Já estou com a presença aqui da Camila Santiago. Tudo bem, Camila? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente, Camila. Eu sou a Camila Santiago, sou cantora. Esse aqui é o Fábio. Tudo bem, Fábio? Seja bem-vindo. Eu sou a pianista que vem me acompanhar hoje no programa. Quero agradecer o seu convite, a participação de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Sejam muito bem-vindos. E nós vamos passar essa tarde juntos. Vamos começar já cantando com a Camila, com o Fábio, aqui na programação da TV Evangelizar. Vamos lá! Com Tua mão, ó meu Senhor, segura a minha. Pois não me atrevo a um passo só, sem Teu amparo. Sem Teu amparo. Sem Teu apoio. Com Tua mão, ó meu Senhor, segura a minha. Pois não me atrevo a um passo só, sem Teu amparo. Sem Teu apoio. Sem Teu apoio, eu não darei. Eu só iria fraquejar. Eu andaria vacilar. Se Tua mão, né? Se Tua mão me segurar. Se Tua mão me segurar. Eu correrei até voar. Subirei apoiando em Ti. Esta é a Camila Santiago, ao vivo, aqui na TV Evangelizar. Você aqui junto comigo. Muito bom saber que você está aqui. Claro, daqui a pouquinho tem o nosso convidado também. Padre Léo, Padre Leomar, da paróquia São Miguel Arcanjo, junto aqui com a gente. E claro, no final do programa, ele também vai rezar por você. Vai fazer aquele momento de oração por sua vida e por sua família. A gente sempre começa com oração, termina com oração. Sempre. É assim que nós iniciamos o nosso programa. É por isso que já queremos rezar por você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Misericordioso Jesus, Que tiveste compaixão de todos aqueles que eram apresentados e colocados para serem curados e libertados de espíritos impuros. Eu me coloco em oração e clamo a vossa misericórdia. Restaurai a vida daqueles que estão aprisionados pelo vício do alcoolismo. Diga um nome. Diga um nome. Nosso Senhor Jesus Cristo, Que vieste para libertar os cativos. Libertai estas pessoas, Que se encontram no vício. Sejam eles quais forem, mas de modo especial, o do alcoolismo. Senhor, Deus de misericórdia, Tire os traumas, Os registros negativos. Onde esta doença entrou na vida da pessoa. Quer seja por herança genética, Quer tenha sido por má formação. Ó Jesus, Amado Jesus, Pedimos para que entre na história destas pessoas, Desde o momento da concepção até hoje. O teu poder é imenso. Regenere, Liberte, Santifica-os no teu amor. Senhor, Rezamos também pelos familiares que tanto padecem, Que tenham discernimento, Que tenham paciência, E que saibam lidar com este problema. Senhor, Dá-lhes o Espírito Santo, De tal forma, Que tais pessoas, E familiares, Se sintam motivados e fortalecidos, Sempre com a certeza de que são capazes de vencer, O vício do álcool. Senhor, Que sejam regenerados nos seus fracassos, E que a vossa graça os fortaleça na vontade. Não permita, Senhor, Que estes teus filhos e filhas, Sejam derrotados e humilhados pelo vício do álcool, Mas que sejam recolocados na vida. Pedimos, Senhor, A libertação dos traumas dos familiares, Por uma história marcada de profunda dor. Pai nosso, Que estais no céu, Santificado seja o vosso nome. Vinha nosso o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos das nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a benção de Deus fortaleça as famílias e as pessoas na libertação dos vícios. Deus abençoai a água que será tomada, E as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Libertai do alcoolismo. É isso mesmo. Começamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Sempre rezando por você e pela sua família. Deixa eu convidar o Padre Léo, já está aqui com a gente, Já para vir aqui no estúdio, Para participar do nosso programa. Seja bem-vindo, Padre Léo. Boa tarde. Muito obrigado pela presença. Pode ficar à vontade aqui. Muito obrigado por estar com a gente. Tudo bem, Padre? Tudo bem. Boa tarde. Eu costumo falar cumprimento japonês. Ah, está certo. O Padre está de máscara. Nós estamos tomando alguns cuidados aqui no estúdio, Por isso que você está vendo que nós estamos com poucos convidados, né? Nós diminuímos, restringimos aí a participação de convidados no nosso programa. Toda a nossa equipe está fazendo todo o processo de higienização, de máscara. Nesse momento, cada um precisa fazer a nossa parte. Como nós estamos aqui no estúdio, Para facilitar a nossa comunicação e preservando os distanciamentos necessários. Daí nós estamos sem máscaras, tá bom? Mas reduzimos bastante o número de participações. Por isso que somente o Padre está aqui com a gente. Os cantores e as demais participações serão feitas através de telefone. Minha gente, o Padre veio aqui para falar desse tempo maravilhoso. Tempo do Advento. Acompanha comigo. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Um tempo para chegar e outro para partir. De nascer e de morrer. A Igreja Católica iniciou no dia 29 de novembro o tempo do Advento. De preparação para o nascimento de Jesus. São quatro semanas que formam o primeiro tempo do ano litúrgico, quando tudo começa. Foi nesse período que o anjo Gabriel apareceu a Maria para anunciar que ela daria luz ao Filho de Deus, que viria para iluminar o mundo. Portanto, é um tempo de espera e de alegria, mas de penitência, conversão e purificação para receber aquele que está por vir. A cor usada nas cerimônias é o roxo e o altar recebe uma coroa de ramos verdes com quatro velas para serem acesas a cada domingo. Ao final, as quatro velas estarão acesas quando a luz de Cristo há de brilhar para toda a humanidade. Abra seu coração para um novo tempo. Tempo do Advento. Abra o seu coração para esse novo tempo. Tempo do Advento. Um tempo de esperança e alegria. Padre, como ter esperança e alegria nesse tempo do Advento em meio a uma pandemia, Padre? Boa tarde agora. Uma boa tarde. Eu acho que o Advento, ele traz alguns sinais. Por exemplo, esse programa já é um tempo de sinal, de esperança, porque comunica mensagem de ânimo, de luta, de transformação. Então, é isso que o Advento é tempo de chegada, de encontro, de Jesus que vem. Jesus que é libertador, que vem comunicar que nós podemos vencer todos os males, tudo aquilo que tira a nossa dignidade. Então, nós vivemos o tempo da esperança e o Advento é esperança que prepara para o amor. Jesus é o amor encarnado. Então, é o momento que nós vamos viver e a liturgia nos pede vigilantes, orando, rezando. Então, esse tempo nos espera para essa chegada maravilhosa que é Jesus, que venceu todos os males e que ele hoje volta e está em cada um de nós e que nós também podemos vencer todos os males. Padre, como nós vamos falar do tempo do Advento, já vamos entrar nesse assunto logo no começo, porque muita gente está, tá bom, vocês estão falando do Advento, esse tempo de espera, estou compreendendo aquilo que o Padre está falando, vi na matéria que tem a coroa do Advento, as cores litúrgicas, mas poxa vida, minha igreja está fechada, não vou conseguir participar das celebrações. Como é que eu vou viver esse tempo, Padre? Bom, nós já estamos num tempo novo, né? O ano litúrgico, ele tem o tempo comum, a quaresma, a Páscoa e o Advento. Então, nós já estamos num ano novo do Advento e daqui uns dias termina esse ano de 2020 e quem sabe tira todo esse negativismo dos acontecimentos do ano de 2020. Nós iniciamos, então, esse novo tempo e esse ano foi atípico, né? Não é que a igreja fechou, foram suspensas atividades com o público. A igreja é o povo de Deus, a igreja doméstica. Então, Cristo vive na comunidade, começando pela família. Então, nesse tempo, é uma decisão dolorosa para nós, padres, o bispo, suspender, mas em vista da vida. A vida é um valor primordial. Então, nós temos que colocar a vida acima de tudo. E nós, padres, os bispos, estaremos trazendo todo esse povo junto conosco as expectativas, clamando a Deus que venha libertar a humanidade dos males e, principalmente, desse do coronavírus, que é um mistério para toda a humanidade. Não é só nós que estamos sendo atingidos, é a humanidade toda. Então, nós pedimos a graça, a sabedoria de Deus que venha, ilumine o cientista, o pessoal da saúde, que logo nós possamos ter uma vacina e passar esse tempo também que é de dor e de transformação também. Por isso que o padre Léo está aqui junto com a gente, você que nos acompanha ao vivo pela TV Evangelizar para Maringá, para mais de 40 cidades em canal aberto. Você que nos acompanha pelo YouTube da TV Evangelizar, TV Evangelizar Oficial, TV Evangelizar Oficial, são mais de um milhão de seguidores. É bom deixar claro isso que o padre está dizendo. Os templos podem estar fechados. Na verdade, aqui em Maringá não estão fechados, estão abertos. As celebrações que estão suspensas para preservar a vida. A igreja dando exemplo sempre antes. Eu estava com o arcebispo de Maringá no dia que ele estava lá na prefeitura de Maringá em que ele tomou essa decisão, conversando com os padres. Nós estamos com o arcebispo de Maringá. Por isso que nós pedimos a sua colaboração, que nós possamos ser igreja. Para com essas gracinhas de querer fazer carreata disso, carreata daquilo. Se quiser participar de uma boa carreata, daqui a pouco eu vou dar um recado de uma carreata que realmente tem sentido. O restante não tem sentido. Se não está com a igreja, não vale a pena. Não tem porque ficar fazendo esse tipo de gracinha aqui na Arquidiocese de Maringá. Tá bom? É por isso que nós somos igreja e estamos aqui junto com você. Falando nisso, nosso arcebispo já está preparado para a sua reflexão dominical. Seja muito bem-vindo, Dom Frei Severino. Boa tarde. Estimados amigos e amigas, paz e bem. O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitarão a justiça. Está lá na 2ª Carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 13. Neste segundo domingo do Advento, somos chamados a construir novos céus e uma nova terra. As relações humanas estão muito fragilizadas. Muita agressão e muitas pessoas querendo ser mais do que o Papa e mais do que o Jesus Cristo. São os que não sabem dialogar. São estúpidos, agressivos, pregam o ódio e a violência. Satanás usa essa mesma linguagem. Advento é tempo propício para rever nossas atitudes, nossos comportamentos e nossas relações. A palavra de Deus nos chama para conversão e aponta o caminho da consolação. Onde há tristeza, deve frutificar alegria. Vivemos em tempos de incertezas. A pandemia nos desorganizou no nosso cotidiano. O cuidado deve ser redobrado. A disciplina deve ser observada para que não sejamos pegos de surpresa com o Covid-19. Diante da tristeza, descrédito, o profeta Isaías, na primeira leitura, nos chama para a consolação diante do Senhor. Ele anuncia a esperança, garante que o Senhor está à redenção, à paz, à justiça, à consolação, à salvação. Na segunda leitura, São Pedro nos adverte que o tempo do Senhor é sempre atual, presente, não está atrasado e nem adiantado. É preciso viver intensamente em cada momento para que o dia do Senhor, ou seja, o encontro definitivo com Deus no céu, não nos pegue de surpresa. É preciso viver o céu em cada instante de nossa vida. Advento é tempo favorável para entrarmos em comunhão com toda a obra criada por Deus. O cuidado da ecologia, das relações humanas, elas estão em conformidade com o desejo de Deus que nos criou e criou o mundo. Entendemos assim o que Pedro quis dizer no novo céu e nova terra. Está dito o resumo de toda a obra criacional. E o Papa Francisco tem nos alertado muito sobre a destruição da natureza. Está nessa atitude humana a destruição das relações, do respeito, da dignidade humana. A agressão à destruição impede de vermos o novo céu e uma nova terra. Exige de nós uma contínua conversão. Que ninguém se exclua nesse tempo do advento no seu processo de conversão pessoal e ecológica. O evangelho de Marcos narra a importância de João Batista, aquele que veio antes para preparar o caminho do Senhor. Celebraremos o Natal com dignidade e alegria entendendo os caminhos que trouxeram Jesus no seio do mundo. João é aquela figura que prepara, que endireita os corações, que alerta sobre os excessos e abusos. É a vereda certa e plana que derruba os corações orgulhosos, gananciosos, raivosos e mentirosos. Sabemos perfeitamente que o batismo de João, que Marcos relata, é o batismo da conversão do coração. João conduz a conversão para que as pessoas acolham aquele que está por vir. João Batista aponta, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Nós somos batizados no Espírito Santo. Vida nova, vida em Deus. Que aceleremos nossa participação nos grupos de novena, preparando-nos para o Natal do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Dom Severino, sempre junto com a gente, refletindo a Palavra de Deus, a liturgia deste final de semana. É por isso que nós somos igreja. Nós estamos junto com o nosso arcebispo. Vamos cantar! Vamos lá, Camila! Amém. 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 Faz de mim como folha ao vento, Que se deixa sempre transportar Mesmo se não sabe Não sabe nunca onde pousar Faze de mim como as águas do mar Que se deixam sempre ondejar Sem nunca saber Sem saber quando retomarão Porque, ó Deus, o vento e o mar O mesmo sol é teu amor Porque, ó Deus, partir ou voltar Sofrer ou cantar É sempre amor É o nosso programa especial Aqui na TV Evangelizar A sua participação é sempre muito preciosa Através do 988060603 Padre Léo, eu queria que o senhor falasse já já Sobre como se estrutura a liturgia do advento, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho Dessa estrutura da liturgia do advento Antes, Natal de verdade O Natal celebra o nascimento de Jesus Cristo E em clima de celebração Que a Associação Evangelizar é Preciso Prepara pelo quarto ano consecutivo O Natal de verdade Em União A ação busca arrecadar e distribuir presentes Para alegrar o Natal De mais de duas mil pessoas O setor da responsabilidade social Intensificou ainda mais o trabalho Devido à pandemia do novo coronavírus E é pensando nas crianças Idosos, pessoas com deficiência Imigrantes e refugiados Que a Associação Evangelizar Fortalece ainda mais a caridade Um dos carismas da obra Para se ter uma ideia do alcance desta ação Em 2019, mais de 4 mil crianças e 350 idosos Receberam as doações Você pode alegrar o Natal De quem mais precisa Contribuindo até o dia 8 de dezembro Com bolas, bonecas, doces para crianças Além disso, pode ajudar também Com itens de higiene pessoal E meias para idosos As doações podem ser feitas Diretamente na sede da obra Evangelizar Em Curitiba, Paraná Além disso, os estados do Ceará Pernambuco e São Paulo Também tem postos de arrecadação Para saber mais Entre em contato pelo DDD 41 3221 6060 Ou através do site www.padrereginaldomanzotti.org.br Esse é o nosso Natal de verdade Aqui em Maringá Onde são os postos de arrecadação Rafael, na TV Evangelizar Aqui na Paróquia Cristo Ressuscitado Ao lado da TV Na Paróquia São Francisco de Assis Também no estúdio da Rádio Colmeia Nós vamos ajudar o Lar dos Velhinhos Vamos ajudar a Pastoral da Criança O Núcleo Social Papa João XXIII E também no dia 20 de dezembro Nós vamos realizar Olha aí a carreata de verdade A carreata em frente ao asilo São Vicente de Paulo De Mandaguaçu Das 4h às 5h da tarde Os vovôs e vovós Eles estão tristes Porque eles não estão recebendo visitas E eles estarão, claro Na parte interna do asilo Estarão numa distância Bem considerável Mas os carros poderão passar Você vai poder deixar Sua fralda geriátrica Vai ser maravilhoso Depois ao longo Aí dos próximos dias Nós vamos trazendo mais informações Mas Se querem participar de carreata A gente está organizando uma Para você participar E matar a vontade E fazer uma carreata Bem gostosa Tá bom? Antes da gente ir para o intervalo Padre, explica um pouquinho Para a gente Como se estrutura a liturgia do Advento Bom Os que participam da Igreja Católica Eles percebem que tem a coroa do Advento Que é um suporte circular Ornamentada com flores Ornamentada com flores Ramos verdes E quatro velas Em cada domingo A gente acende uma vela Porque o Advento São quatro semanas Que antecedem o Natal Então no primeiro domingo Nós acendemos a primeira vela E sucessivamente as outras Para dizer Que Cristo vem E progressivamente Ele vai tomando conta do universo Nas duas primeiras semanas Nós recordamos na liturgia A vinda histórica A vinda histórica de Cristo E nas últimas duas Já os textos nos remetem Também para o nascimento de Jesus Então são quatro semanas Jesus que veio Que vem E que virá Então ele veio Historicamente Ele virá Hoje ele está presente Na sua graça É o cairós O tempo de Deus E ele virá Escatologicamente No fim No juízo final Então por isso Que nós falamos É um tempo Alegre de espera Mas também De preparação Para Jesus Que vem Nós recordamos Historicamente Mas nos preparamos Também Para esse encontro Definitivo É um dia Nós não sabemos A hora Por isso Que temos que estar E a liturgia Nos pede Para ficarmos Vigilantes Para esse momento É o tempo do Advento Você acompanhando Tudo aqui Na TV Evangelizar Antes de irmos Para o intervalo Você sabe Que a nossa missão É evangelizar Fazer a caridade Nós estamos Sempre juntos A todas as iniciativas Presta atenção Neste momento Tão especial Que aconteceu Aqui na Arquidiocese de Maringá A celebração A celebração de encerramento Da Jornada Mundial Dos Pobres Da Arquidiocese de Maringá Foi presidida Pelo arcebispo Metropolitano Dom Frei Severino Clasen Na paróquia Nossa Senhora da Esperança Em Sarandi A data foi instituída Pelo Papa Francisco E celebrada Pela primeira vez Em 2017 Papa Francisco É aquele que vive A simplicidade Do Evangelho Papa Francisco É aquele que viu Na história Um Francisco de Assis Que todo mundo conhece E todo mundo admira Papa Francisco Segue esses exemplos E é ele Olhando no mundo De hoje Tantos pobres Tantas pessoas Marginalizadas E tanto desperdício Tanto acúmulo De tão poucos E tão grande número De muitos Que não tem Ele quer sensibilizar A humanidade toda Jesus Rei do universo Ele é o nosso rei A Santa Missa Também celebrou O dia de Cristo Rei do universo E o dia nacional Dos leigos Durante a humilha Dom Frei Severino Lembrou da importância Dos fiéis Que se dedicam Aos movimentos E pastorais da igreja Os cristãos saibam E entendam Que eles têm dignidade E quando eles aprenderem E perceberem A sua dignidade A sua importância Eles querem também servir E no servir Existe a excelência da vida A excelência está no servir E aí servir Nas pastorais Nos movimentos Ao fim da celebração A arquidiocese Fez um gesto concreto De amor e solidariedade Foram doadas Cerca de 15 toneladas De alimentos A mais de 300 famílias Em situação de vulnerabilidade social Que esse alimento Fortaleça a mesa Dos pobres E que os pobres Possam glorificar a Deus Pelo gesto De caridade Abençoe o Deus Todo-Poderoso O Pai E o Espírito Santo Amém Os alimentos foram adquiridos De pequenos agricultores Que também foram beneficiados Pela ação Nessa pandemia Como muitos comércios Restaurantes Foram fechados Nós acabamos Também não ter aonde Colocar os nossos produtos Muitos produtos Foram perdidos Então isso para nós Vem nos ajudar muito Aqui a gente tem Doação E também Aquisição De produtos De vários Agricultores familiares Nós temos aqui A cooperativa Coprofap De Pai Sandu Temos também Produtos Do movimento Dos trabalhadores sem terra Da Copave Lá de Paranacite Temos ainda Produtores De agricultura familiar De Marialva Através das uvas E também Uma doação De aproximadamente Cinco toneladas De alimentos Que vieram De vários produtores Que decidiram Doar os seus produtos Lá em Mauá da Serra Para as famílias Que receberam Os alimentos fresquinhos Vindos direto Do produtor rural A doação Foi uma verdadeira Benção de Deus Um milagre Que está acontecendo Com a gente Porque a gente Quase não tem isso A gente só compra O bem do zé O básico Arroz Feijão Óleo Açúcar Quando vem isso aqui A gente adora Quando vem Essas verduras Esses legumes Vai representar Muita coisa Porque meu esposo Está parado Para mim Foi uma benção De Deus Ah faz diferença Porque mesmo Estando uma pessoa Dentro de casa Trabalhando Tem o aluguel Tem água Tem luz E a parte mais importante É a alimentação Então é uma festa Da vida É a festa Da solidariedade É a festa Da fraternidade Fratelli Tutti Diz Francisco Todos somos irmãos E aqui que está A beleza Da mensagem Foi um momento Muito especial Eu estava lá Um momento maravilhoso 15 toneladas De alimentos E olha A cesta Era pesada Mais de 50 quilos De alimentos Em cada cesta Parabéns Parabéns a todos Que colaboraram Parabéns a Cáritas Arquidiocesana E nós estamos juntos Nessa iniciativa maravilhosa Antes da gente Ir para o intervalo Camila Vamos cantar? Sim Vamos lá É de sonho E de pó O destino De um só Feito eu Perdido Em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço E de nó De gibeira O de lor Dessa vida Cumprida Só Sou caipira Pira Por a nossa Senhora De aparecida Ilumina-me Na escura E funda O trem Da minha vida Sou caipira Pira Por a nossa Senhora De aparecida Ilumina-me Na escura E funda O trem Da minha vida O trem Você aqui na TV Evangelizar, obrigado você associado que nos ajuda a manter 24 horas no ar a TV Evangelizar, essa grande benfeitora nacional, muito obrigado pela sua doação. Se você não é um associado ainda, 41-321-6060, toda a nossa equipe está disponível para atender você com muito carinho. 41-321-6060, estamos no tempo do advento. Senhor, eu te espero novamente. Povua de esperança o espaço que restou dentro de mim. Enxuga a lágrima que ainda molha a minha face. Ajuda-me a repartir os sorrisos que vingaram neste espaço de barro que sou eu e onde um dia semeaste a fé. Repete este milagre de, embora divino, caberes por inteiro no meu coração humano. Volta para mim desta maneira simples de chegar. E permanece comigo ajudando-me a crer que ainda é tempo de sonhar com a paz. Senta-te à minha mesa e prova o pão do meu suor. Caminha do meu lado para entenderes o meu cansaço. Escuta meus anseios para compreenderes minha luta. Volta para mim desta maneira simples de chegar. Volta silencioso como a aurora e plenifica de luz o meu amanhecer. Volta silencioso como a flor e perfuma de amor o meu desejo. Volta para mim desta maneira simples de chegar. De minha parte, estarei te esperando como terra seca que procura o ovalho. Como noite escura que procura luz. Como fonte imóvel que procura impulso. Volta para mim desta maneira simples de chegar. E que te possa descobrir em todos os presépios e casas. Em todas as manjedouras e berços. Em todas as marias e josés. Que a cada ano o tempo de advento e natal tenham significados diferentes. Conduzam a alguma transformação. Nos aproxime mais de Deus. E dos amados filhos seus. Nossos irmãos de caminhada. Viva o advento! Você está aqui na TV Evangelizar. Agora nós temos a participação do secretário de saúde aqui da cidade de Maringá. Jair Biato. Ele já está na linha para conversar com a gente. Olá secretário. Seja bem-vindo à programação da TV Evangelizar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo a TV Evangelizar. É um prazer estar com vocês. Falando um pouquinho. Esclarecendo a população. Secretário. Nós estamos falando ao vivo para Maringá. Para mais de 40 cidades em canal aberto. E eu gostaria de começar. Sobre essas mudanças no atendimento aqui na cidade de Maringá. O senhor poderia passar essas informações para a gente? Por gentileza. Podemos sim. Na verdade o que nós estamos fazendo é uma atualização do nosso plano de contingência. Para acolher melhor a população. Onde os atendimentos das doenças respiratórias. Ou seja, aqueles pacientes que têm suspeita de Covid ou outros sintomas respiratórios. A partir de domingo às 7 horas da manhã. Todo esse atendimento vai ser realizado na UPA Zona Sul. Então hoje, durante a dia, a noite, amanhã que é sábado, dia e noite, continua na UPA Zona Norte. A partir de domingo, todas as pessoas que tiverem sintomas respiratórios. Que procuravam a UPA Zona Norte. Devem procurar a UPA Zona Sul. Que vai ser a nossa unidade de referência para esse tipo de atendimento. Secretário, muitas pessoas nos perguntam assim. A que momento eu devo procurar aí a UPA agora, a UPA Zona Sul? Logo nos primeiros sintomas da Covid, qual deve ser o procedimento, secretário? Se eu tenho sintoma, eu devo procurar o atendimento. Não é só porque eu tive contato com alguém positivo, eu vou procurar. Mas se eu tenho sintoma e tive uma história de contato com alguém positivo, ou não, estou tendo sintomas que podem ser sintomas de doença extratória, eu devo procurar o atendimento, para ter um atendimento com o médico, para avaliar se pode ser Covid ou não. Lembrando que, inicialmente, no primeiro dia, no segundo dia, a sintomatologia é muito inespecífica. E os exames não são tão adequados para ser realizados no primeiro e segundo dia. Então, a gente orienta que, a partir do terceiro dia, é o melhor momento para coletar o exame do Covid, né? Perfeito. Secretário, nós estamos aqui no estúdio com o padre Léo. Ele é da paróquia São Miguel Arcanjo. Ele gostaria também de fazer uma pergunta para o senhor. Por gentileza, padre. Gostaria de saber como que está a estrutura hospitalar. se tem ainda vagas, qual é o número de leitos hoje e se o pessoal da saúde também, se ouve falar de colapso, do cansaço dos profissionais, como que o município está enfrentando e como que está preparado para isso? Nós estamos numa situação mais crítica, a situação mais crítica desde o começo da pandemia, né? Nós temos uma taxa de ocupação na rede privada das UTIs perto de 92%, 93% no boletim de hoje. Hoje, o nosso boletim já foi publicado com mais de 300 casos positivos novamente. Nós temos na rede pública uma taxa de ocupação perto de 72%. Temos alguns leitos de UTI ainda. Mas é importante entender que Maringá é referência para toda uma região de saúde, desde Guaíra até Mandaguari, que é a máxima região noroeste. E que essas regiões aí, as outras cidades da Cicete, como Paranavaí, Cianórdia, Camorão, já estão com seus leitos todos lotados de UTI e os doentes acabam vindo para Maringá. Então, a gente tem controlado isso. Temos uma possibilidade de, nessa mudança para a UPA, Zona Sul, alguma ampliação de leito de UTI, caso nós tenhamos profissionais, que essa é uma outra questão importante, né? Nós estamos no final de ano, nossos profissionais também adoecem. E quando eles ficam positivos, eles vão para casa em isolamento e eu não posso fechar um leito de hospital, um leito de UTI, diferente de um comércio, de outros ramos, né? A gente tem buscado contratar profissionais através de credenciamento, chamando no concurso, agora vamos chamar nesse final de semana. Então, a gente vive um momento muito crítico. Por isso que a gente perde a população, que mantém os cuidados, redobre os cuidados, evitem as aglomerações. A gente sabe que as aglomerações em grandes eventos, festas, encontros, onde as pessoas ficam um bom período sem máscara, conversando com outra pessoa, tendo o contato do abraço e outros contatos, aumenta demais o risco de transmissão. Secretário, o padre quer fazer. Pode falar. Nós estamos vendo aí as medidas, os decretos, mas é importante, então, a população também contribuir com a lavar as mãos, a higiene, as máscaras e o isolamento. Isso é importante também, porque senão só os decretos não vão resolver a situação desse colapso que nós estamos vivendo nesse momento. Corretíssimo. Só o decreto assinado no papel, ele tem pouco efeito, né? O efeito na prática é a população atender as orientações do decreto e também fazer seu dever como cidadão, né? Usando a massa, lavando a mão com água e sabão, álcool, se tiver, evitar as aglomerações, né? Sair de casa na extrema necessidade, para aquelas pessoas que precisam trabalhar e lembrar, olhar para o seu amigo, para o seu irmão de casa, para o seu pai, para a sua mãe, que são pessoas de risco, né? Principalmente o jovem, onde a gente vê hoje um aumento muito grande nos casos de Covid nos jovens. Eles representam uma boa parte da população, mas hoje eles estão positivando muito e isso leva para casa, para os seus contatos, um risco maior, né? Secretário, para nós finalizarmos, além de secretário de saúde, o Jarbiato, ele é médico, aqui também na cidade de Maringá. E eu gostei muito de uma fala que o senhor disse esses dias, dizendo assim, nós estamos com a pandemia da Covid, mas as outras doenças continuam aí, as pessoas infartam, as pessoas têm AVC e nós precisamos também torcer, rezar, para que nenhuma catástrofe aconteça aqui na nossa região, porque com as UTIs lotadas, nós precisamos fazer a nossa parte, porque se acontece alguma coisa fora do normal, fora do comum, os nossos hospitais não terão condições de atender, não é, secretário? Sem dúvida. O evento de uma catástrofe que envolve múltiplas vítimas, já é uma situação difícil de ser atendida e de atender todos ao mesmo tempo, ainda mais neste momento, onde os hospitais estão completamente, com as taxas de ocupação altas, funcionais cansados, e muitos leitos ocupados por Covid, levando a um risco de outros pacientes também se contaminarem no hospital. Essa é uma realidade. Então, a gente pede à população, torcemos, oramos aí para que não tenha esse tipo de evento, de catástrofe, para que a gente possa passar esse momento difícil. Nós ainda teremos momentos pela frente do Covid, a mudança, o resultado vem com a vacinação, que ainda temos muito pela frente ainda. Então, a população tem que entender que o ano de 2020 está sendo difícil, o começo de 2021 também será, porque é um risco muito grande, é um vírus que tem uma transmissão muito alta, e naqueles pacientes com mais idade, com morbidade, tem uma chance de evoluir ao óbito considerável. Secretário, muito obrigado pela participação, um grande abraço e conte com o nosso apoio. Um abraço e muito obrigado pelo convite, fiquem com Deus. Obrigado. Esse é o secretário de Saúde do município de Maringá, doutor Jair Beato, participando ao vivo aqui da TV Evangelizar. Por isso que a igreja sempre se antecipa, todos nós precisamos fazer a nossa parte, né padre? É, não só evitar aglomeração, mas a igreja dando o exemplo, né? Não é o econômico. Claro que a pandemia, além de implicar o problema da saúde, muitas famílias perderam pessoas, muitos estão sofrendo com o problema econômico, mas a vida está acima de tudo. Nós precisamos recuar agora para continuarmos vivos e amanhã viver melhor. Porque se a gente não obedecer essas normas, nós não adiantaria amanhã não ter vida. Então, nós precisamos prevenir hoje. E a igreja, ela, então, como é luz dos povos, ela se adiantou para dar esse exemplo, esse testemunho. Mesmo sendo dolorido para algumas pessoas, a igreja pede, então, esse sacrifício. E que a gente possa intensificar esse momento também, não só cuidando e fazendo a nossa parte, observando a ciência, mas clamando também ao céu a graça de Deus, a sabedoria, porque sem ele nós não vamos para lugar nenhum. E você estava dando o exemplo aí do asilo, né? Por exemplo, essa semana eu falei também com um paroquiano, ele é professor, e ele falou, ai, padre, pela primeira vez minha família, embora não está unida fisicamente, nós estamos fazendo a novena do Natal online. Ele falou, minha mãe tem, eu acho que quase 80 anos, e ela estava no vídeo. Então, ele falou, foi maravilhoso. Olha, nós rezamos de vários lugares aqui do Paraná. E ontem eu estava em uma reunião também online com professores da universidade, e uma professora falou, gente, eu quero falar uma coisa. Nós começamos a novena de Natal, e ela tem parentes no exterior, e todos estavam no vídeo, rezando juntos, aqui no Brasil, fora do Brasil. Então, a pandemia é um problema, mas também pode ser um caminho de unir as pessoas pelo afeto, pela solidariedade, várias iniciativas, como nós vimos ali nos asilos, as pessoas doando a cesta, o alimento. Então, são sinais também, no momento difícil, mas sinais de solidariedade que Deus está se manifestando. É, sinais de solidariedade tão necessários nesse tempo que nós estamos vivendo. É por isso que a nossa campanha Natal Solidário está acontecendo. Vamos celebrar o Natal 2020, fazendo a nossa contribuição também, ajudando os pobres, sobretudo as crianças e as pessoas idosas. Vamos arrecadar presentes, doces e brinquedos, bola para meninos e bonecas para as meninas. E para as pessoas idosas, meias e produtos de higiene. Você participa entregando sua doação na TV Evangelizar, na Avenida Rio Branco, número 1000, no escritório da Rádio Colmeia, Rua Neo Alves Martins, número 2854, Sala 4, no Centro de Maringá, e Secretaria da Paróquia Cristo Ressuscitado, Secretaria da Paróquia São Francisco de Assis. Vamos beneficiar o núcleo para São João XXIII, Pastoral da Criança e o Lar dos Velhinhos. Deus abençoe a você e que também participemos, proporcionando um bom Natal para as crianças e pessoas idosas. É isso mesmo, todo mundo fazendo a sua parte, com certeza nós vamos sair dessa o mais rápido possível, sempre com a sua ajuda, fazendo o bem, como nós estamos aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado a você que nos ajuda a fazer o bem, que Deus te recompense sempre mais, tá bom? Em especial, eu estou vendo que várias mensagens chegando pelo WhatsApp de profissionais da saúde, nós tivemos essa semana uma coordenadora da UPA que veio a falecer. Então, muitos com medo, pedindo oração, estão esgotados, plantões e mais plantões. Padre, daqui a pouquinho, vai fazer uma oração especial por vocês, tá bom? Vai dar uma bênção especial para que vocês se fortaleçam, porque nós precisamos muito de todos vocês neste momento. E, claro, tem música para vocês também. Vamos cantar? A sombra vai se abrindo quando a noite cai e vão fugindo tantas luzes de um dia que jamais há de se acabar, de um dia que há de começar sempre. Porque sabemos que uma nova vida aqui na cidade ninguém mais cancelará. Se tu vais agora A noite será Se tu vais embora Senhor, o que será? Se tu vais agora A noite será Mas se permaneces A noite não virá O mar se espraia Infinitamente O vento soprará E abrirá Os caminhos escondidos Tantos corações Hão de ver Uma nova luz clara Como uma chama Que onde passa Queimar O teu amor Todo mundo invadirá Se tu vais agora A noite será Se tu vais embora Senhor, o que será? Senhor, o que será? Se tu vais agora A noite será Mas se permaneces A noite não virá É esse momento especial Aqui na TV Evangelizar Tem participações? Alô, boa tarde Boa tarde Boa tarde, quem fala? É a Dorvalina Oi, Dorvalina Fala da onde? São Jorge do Ivaí São Jorge do Ivaí Tá assistindo a TV Evangelizar Em São Jorge do Ivaí Nada A emoção é tanto De ajudar vocês Vocês imaginam Que bom E Dorvalina Você está colaborando No Natal Solidário Não é isso? Fiquei sabendo Eu estou, Rafael Olha, até agora Recebi já 121 panetones 121 panetones E a Dorvalina Bate o recorde Muito obrigado Obrigado pela sua generosidade Que Deus abençoe Esse coração bomboso Que a senhora tem Tá bom? Até quinta-feira que vem Agora que eu vou levar aí Eu vou conseguir 130 e pouco Porque o ano passado 135 eu levei Olha só Que maravilha Mas esse ano Eu quero ajudar mais Olha aí Ah, tem uma ajuda Nossa, chega a rupiar Muito obrigado Obrigado pela generosidade Do seu coração E daqui a pouquinho O Padre Léo Vai fazer um momento de oração Você quer colocar Uma intenção especial? Eu quero colocar Para todas as pessoas Que estão doentes Essa doença Que está dando agora Sim E quero pedir também Para todos que me doaram O panetone Que está me ajudando Aham Para ajudar as pessoas A gente ajuda tão bem Tão bom Assim ajudar Eu sinto feliz de ajudar Amém Muito obrigado Dorvalina Deus abençoe sua vida Um abraço A esse povo querido De São Jorge de Ivaí Deus abençoe a todos vocês Amém, amém Daqui a pouquinho Nós vamos rezar Rezar pela sua intenção Rezar pela sua vida Vamos para o intervalo Daqui a pouquinho Eu estou de volta Aqui na TV Evangelizar Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Irmã Ana Paula, Léo Rabelo, Frei Gilson Azevedo, e o especial com o padre Christian Shankar. É o meu filho, é aquele que guardou a minha palavra, é aquele que confiou em mim a vida toda, é aquele que me esperou. Fique ligado nessa programação musical especial a partir do dia 19, para você e sua família curtirem em casa. Fim de ano, na TV Evangelizar. Programação imperdível aqui na TV Evangelizar. Você não pode ficar de fora, tá bom? É isso mesmo, daqui a pouquinho o nosso momento de oração com o padre Léo que está aqui com a gente, nos ajudando a compreender um pouco mais sobre esse tempo precioso da nossa igreja, o tempo do advento. Camila, vamos cantar? Incomparável Deus, amigo meu, amado meu, quem poderá nos separar do Teu amor? Morte ou dor, guerra ou solidão? Nada é maior que a bondade do Teu coração. O Teu amor me conquistou, Tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao Teu amor que feriu meu coração e me ergueu com Seu perdão. Todo louvor a Ti, aquele que tudo em mim realizou. Quero amar-te mais, bem mais que a mim, naqueles que Tu amas. Quero amar-te mais, bem mais que a mim, naqueles que Tu amas. O Teu amor me conquistou, Tua ternura me alcançou. Como não Te adorar, me entregar, corresponder ao Teu amor que feriu meu coração. E me ergueu com Teu perdão. Todo louvor a Ti, aquele que tudo em mim realizou. Esta é a Camila Santiago, cantando aqui na programação da TV Evangelizar. Estou vendo aqui a Ana Rita, Rafael, coloca o meu esposo Antônio, está aniversariando hoje, completando 70 anos. Deus abençoe também a Lucilene, colocando a sua família. A Marli de Floraí, um abraço a todos de Floraí, Eunice. Também a Catarina, a Marta, a Ana Paula, a Roseli, que Deus abençoe. E Marisa, está dizendo, Rafael, fala para o padre que é a primeira vez que eu vou passar o tempo do Advento sem participar de nenhuma celebração na minha comunidade. Ainda mais que ela falou, ela está me contando aqui que ela faz parte do grupo de risco. Pergunta para o padre como que eu posso viver a espiritualidade do Advento aqui dentro da minha casa, porque eu estou triste. O que o senhor pode falar para a Marisa, padre? Bom, o Advento é preparar o coração, mais do que elementos externos, é o coração. Antigamente, no Império Romano, quando uma autoridade, um imperador visitava uma cidade, essa cidade ficava na expectativa, arrumava, pintava, preparava da melhor forma para que ele viesse e tivesse boa impressão dos cidadãos. Agora, quem vem nos visitar, visitar a terra, essa casa comum, é o nosso Deus. Então, a melhor forma é preparar o coração. Nós lembramos que Jesus nasceu em Belém, na Gruta de Belém. O Rafael já esteve lá, lá tem uma grande basílica. Agora, para entrar nessa basílica, é uma porta bem pequena. É um metro e vinte e cinco, se eu não me engano. Então, as pessoas têm que entrar uma por vez e se abaixar. Então, viver essa expectativa do Natal é viver a humildade, é se abaixar, é preparar o coração. E preparar o coração é viver as virtudes. Entre elas, a maior, a caridade, o diálogo, ouvir as pessoas, partilhar, dar uma palavra de incentivo. Então, são muitas formas para que Jesus possa vir e também aparecer na nossa vida. Então, o símbolo do advento é Maria Grávida. Maria Grávida, ela gesta o projeto que é o reino. Então, nós somos a igreja, a igreja que deve gestar o projeto do reino. E gestar o reino é viver o ensinamento. Nós estamos a caminho, nós falamos que nós nos preparamos para a segunda vinda de Cristo, que é o juízo. Então, nesse caminho, Deus vai nos dando sinais. É como se nós estivéssemos na estrada e tem muitas placas de sinalizações para que a gente possa percorrer tranquilos e chegar bem ao final. Essas placas, então, são os sinais. É a palavra, é a Bíblia, a oração. Então, nós podemos nos preparar embora. Não podemos, no momento, participar das celebrações, por causa da aglomeração, por caridade. Mas nós podemos viver intensamente os valores do reino dentro da nossa casa, com as pessoas que estão próximas de nós. É isso mesmo. E se você tiver a oportunidade, prepare o presépio aí na sua casa. Preste atenção. O Natal é a celebração do nascimento de Jesus. Para lembrar desse momento tão sublime, temos o presépio para nos ajudar. De acordo com fontes históricas, o primeiro presépio foi montado por São Francisco de Assis, no Natal de 1223. Mas com o passar do tempo, o presépio começou a ser montado não só nas igrejas, mas nas casas também. Existem vários tipos de presépios, mas alguns detalhes não podem faltar. Temos uma manjedoura com palhas dentro de um curral, que foi o local onde Jesus nasceu. Deitado na manjedoura está o menino Jesus, nosso Salvador. Ao seu lado está sua mãe, a Virgem Maria. Do outro lado está José, o protetor do Filho de Deus. Temos também os animais, o boi, um burro e algumas ovelhas, que representam a simplicidade do local onde Jesus nasceu. Pouco tempo depois, chegaram os anjos e anunciaram ao mundo o nascimento de Jesus. Logo vieram os pastores da região adorar o menino. A estrela de Belém orientou o caminho dos reis magos até o local onde o menino Jesus estava. Os reis magos, Melchior, Baltazar e Gaspar, trouxeram presentes e também adoraram o Filho de Deus. Jesus nasceu e está entre nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Venha viver essa espiritualidade bonita. Olha, já recebeu o Jornal de Dezembro? Você, associado, recebe o Jornal do Evangelizador de Dezembro. Está incrível! Tem muita coisa boa. Acompanha comigo. O Jornal do Evangelizador anuncia a esperança, a luz e a alegria. A presença de Jesus. Dezembro também é mês de exemplos. Vamos viver a solidariedade e celebrar a Mãe das Américas. Faça parte desta obra. Quando você se torna um associado, você recebe mensalmente o Jornal do Evangelizador. E faz Jesus nascer todos os dias no coração da sua família. Feliz Natal! Se você não é um associado ainda, 41-322-16060. 41-322-16060. Venha nos ajudar a manter toda essa programação que tanto tem abençoado as nossas vidas. Já estamos prontos para o nosso momento de oração. Nós vamos cantar. Vamos preparar o nosso coração com a Camila Santiago e com o Vábio. Vamos lá! Oh, minha Senhora e também minha Mãe Eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou Desejo que a voz pertença Incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa a mim Como coisa e propriedade vossa a mim Um símbolo do Natal é a Sagrada Família José, Maria e Jesus Se a gente olhar, não foram só rosas no caminho deles só Eles tiveram muitos desafios, perigos Tiveram que fugir Herodes mandou matar as crianças Foram para o Egito Foram para o Egito Então, hoje Nós também passamos por desafios, dificuldades A pandemia A solidão O problema da doença A morte O problema econômico Então, tudo isso pode também nos assustar Mas a estrela guiou os magos Jesus, hoje nos guia Jesus, essa luz A vela está aqui representada Ela está acesa Ela vai se desgastando Mas ela vai cumprindo também A sua missão de iluminar Então, nós vamos pedir agora Que a luz de Deus Venha sobre a humanidade Principalmente os que mais estão sendo afetados E sofrendo neste momento Que a graça de Deus possa ser maior E que venha a ciência A sabedoria Para que a gente possa passar por isso E se tornar mais humano Viver a solidariedade O bem comum O respeito O acolhimento Então, que tu, Senhor Que te manifestaste ao mundo De forma humilde E sempre te compadeceste Daqueles que mais estavam sofrendo Que hoje tu também Venhas Sob cada um de nós Sob nossos parentes Sob todos aqueles que fazem parte da nossa vida Que estão próximos ou distantes Que tu olhes também Por todos os profissionais da saúde Aqueles que estão também nos cargos públicos Que devem tomar decisões Que sejam decisões iluminadas Pela tua sabedoria divina Que tu te manifeste, Senhor No mundo Nos libertando de todo o mal Para que o mundo creia No teu nome No teu projeto No teu reino E na tua salvação E por intercessão de Nossa Senhora Da saúde Aqui Nossa Senhora Aparecida Tantos títulos de Nossa Senhora Por intercessão de Nossa Senhora Todos os santos e santas de Deus Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E que abençoe a vossa casa Os objetos também Que vocês colocaram E também a água Aqui representada Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Padre Léo Muito obrigado Pela sua presença O Padre permanece Aqui com a gente Porque daqui a pouquinho Presidindo a Santa Missa É isso? O Padre que viria hoje Também está com suspeita Lá de Do vírus Então Já que eu estou aqui Participei E agora nós vamos Colocar na Eucaristia Todos vocês Que participaram Pediram orações Porque ali Está toda a humanidade Onde está Cristo Está toda a humanidade E nós levaremos Então vocês Todos juntos Para a Eucaristia Que vamos celebrar Daqui a pouco Muito obrigado Padre Feliz Natal E seja sempre bem-vindo Aqui a TV Evangelizar Deus abençoe você Tua família Todo o pessoal Que coopera aqui E os que vêm aqui Animar também Quem canta Já está rezando Duas vezes E eu Não canto Mas eu vi ali Os cantores Os padres Uma vez eu vi Uma frase que dizia Se ouvires Alguém cantando Para e escuta Porque um coração Que odeia Não tem canções Então Que o Natal Seja de cântico De alegria E de paz Muito obrigado Vou deixar o Padre Já sair aqui Porque ele já vai Para a capela Aqui ao lado Do estúdio Pode ir Padre E para que nós Possamos ter Este momento especial É isso mesmo O Padre já vai Se preparar Vai se paramentar Para que ele possa Rezar junto com você Na nossa celebração Eucarística Tá bom? E eu quero agradecer De coração também Camila Muito obrigado Por ter vindo Como que a gente Encontra você Nas redes sociais É, no meu Facebook Tá Camila Santiago No Instagram Tá Isantiago Camila E o Fabinho Quer falar, Fábio? Como tá seu sobrenome, Fábio? Escatambulo E quero agradecer Essa oportunidade Desse convite Tão especial De a gente estar aqui Fiquei muito contente Só tenho que agradecer Muito obrigado Muito obrigado mesmo A gente fica muito feliz Um grande talento Aí junto com a gente Aqui na TV Evangelizar Minha gente Antes de encerrarmos Eu quero lembrar Da doação de sangue Durante a pandemia É isso mesmo Coloca essa matéria Por gentileza Para mim Da doação de sangue Porque é muito importante Nesse momento Que nós estamos vivendo Fica como nosso gesto concreto No final do programa Presta atenção O Brasil já tem um histórico De índices baixos De doação de sangue Menos de 2% Da população Doa regularmente Nesse período De pandemia então Os dados preocupam Ainda mais As pessoas têm medo De doar Os hemocentros De todo o país Já registram queda De até 50% Nas doações Lembrando que as unidades Estão adotando Todas as medidas De segurança Como por exemplo O agendamento Das coletas Para evitar aglomerações Pode doar sangue Quem tem entre 16 e 69 anos Pesa no mínimo 50 quilos E está em boas condições De saúde Reforçando que quem teve A covid-19 Pode doar apenas Após 30 dias De recuperação completa O processo É simples Dura no máximo 12 minutos E pode salvar Muitas vidas Uma bolsa de sangue Pode chegar Até 4 pacientes Procure o hemocentro Da sua cidade E faça a sua parte De Curitiba Fabiana Vantucci Para a TV Evangelizar É isso mesmo Faça a sua parte Ainda mais nesse momento Que nós estamos vivendo Tem muita gente Dizendo assim Ah, eu quero doar sangue Mas eu estou com medo Minha gente Tem forma segura De você fazer isso Se você está saudável Se você cumpre os requisitos Por gentileza Faça a sua doação de sangue Que é muito importante Tá bom? Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa Obrigado por estar aqui Junto com a gente Semana que vem Tem muito mais Todas as participações Inclusive agora Para você colocar Sua intenção na missa Pode continuar enviando Pelo WhatsApp 988-06-0603 988-06-0603 E a gente finaliza Cantando Com a bela voz Da Camila Santiago Muito obrigado Camila Obrigado Fábio Aqui na TV Evangelizado Forte abraço Excelente final de semana E vamos terminar Da melhor forma Cantando A sombra vai se abrindo Quando a noite cai E vão fugindo Tantas luzes De um dia Que jamais Há de se acabar De um dia Que há de começar Sempre Porque sabemos Que uma nova vida Aqui nascida Ninguém mais Cancelará Se tu vais agora A noite será Se tu vais embora Senhor o que será Se tu vais agora A noite será Mas se permaneces A noite não virá A noite será A noite será A noite será Obrigado.